É bom que a gente faz com a gente fazer um... ... 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 A gente vai dar uma equipe de pau. Um merg pra literatura, um merg pra direita. Um merg pra direita. Um. É, o senhor... O cliente vinha uma equipe de pau. Um, o que eu vou fazer. Um, o que é que eu faço a ele? O que eu faço? Aaaaaah. Um! E a gente vai dar uma equipe de pau. Um. Agora eu vou fazer uma equipe de pau. O que é que é que é que é o Ganda Combo? Ganda Combo! Ganda Combo! Ganda Combo! O que é que é que é o Ganda Combo? O que é que é que é que é o Ganda Combo? 2x Mais de camisa em dia 2! Ai, meu Deus! É o Ganda Combo! Tu podes? É o Ganda Combo! Eu faço o Gumbino! O Ganda Combo! Assim, pega o Ganda Combo! E olha a água! Oh! Ó! Fri- Dei! Fri... Dei lá a água! Tudo aí é frio, não é? Porque é isso lá! Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, pique. Se está a comer assim... Não, não posso dizer? Não tens hipótese, cara. É, não é isso que é, não é? Vai, porque é? Estou a perder com o Blanco agora para ter com o Pinto. Guuuuuuu! Guuuuuuuuuu! Acabou o meu primeiro presidente do Parque! Guuuuuuuuuu! Uvas, perdes isso, expulsávamos-te para Lisboa! É a trocar de Deus, diga! Olha, o que está mais de esporte! O dono chama que está para ser rebaixas aqui, do PANCO! Ganha só com botão isso! É, está... É isso que eu gosto de ver! Agora vai para ele! Ele é um... Ele é um indivíduo dessa vez! Ui! Boa! E quando tem mais de esporte, ele é um pouco mais de esporte! E então... Ele é um pouco mais de esporte! Ele é um pouco mais de esporte! É só um pouco mais de esporte! Se não é uma coisa, ele é um pouco mais de esporte! Ele é um pouco mais de esporte! O que é isso que é assim? Aaaaaai! E aí! É um pouco mais... Novo de um pouco mais de esporte! E aí! É só um pouco mais de esporte! É isso que você conhece! Duas coisas de esporte! Eu não souberas! É aquilo que você conhece! E aí está, standing carry kick, match points, match point over. Mas tem que tomar, e tem que tomar na hora de entrar. Nossa, não só um aeronaves, mas não ficamos dentro de um certo avar, mas sempre vai fazer. É a noção super... É uma obrigação, Lisano. Se não há mais um contrário, a gente pode passar por um certo avar. Mas, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. antiga e aí oi 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 oi